Pode falar, Cassiane. Olá, meu nome é Cassiane e quero agradecer a vocês por ter feito o que estão fazendo para as pessoas aí. E também quero agradecer a tudo que vocês têm feito, o trabalho de vocês é muito lindo, é maravilhoso. Vejo muitos vídeos na internet, fico ligada nos depoimentos que as pessoas mandam. E também quero agradecer a vocês pelo trabalho, vocês hagam família, parentes, para cuidar de pessoas que vocês nunca viram, nunca imaginou que tem no mundo. E é muito lindo o trabalho de vocês, é maravilhoso, que Deus abençoe cada vez mais vocês e multiplique a fé dessas pessoas que acreditam em vocês. E quero mandar um beijo e que vocês continuem sempre fazendo isso, porque é muito lindo. Tchau, tchau! Tu conhece o mesmo trabalho deles? Não, eu...